Agora, Cristiano Berado, essa anexação refere-se a um território com muitas riquezas, né? Isso explica a demanda venezuelana, o desejo de Nicolás Maduro. Não estamos falando de um território que parece um deserto. Não, tem muita coisa ali. Neto, isso é um delírio tão absurdo, mas uma coisa assim inexplicável, que não tem absolutamente a menor chance de prosperar. Não tem nenhuma razão para acontecer. Imagina a Venezuela, que sequer hoje tem dinheiro. Roubaram tanto a Venezuela, que ela sequer hoje tem dinheiro para investir na produção de petróleo, que é a fonte da sua riqueza. Eles depenaram a galinha dos ovos de ouro. E aí vão ter dinheiro para travar uma guerra contra a Guiana, que é um país que hoje tem uma renda per capita, que está deixando todos os países sul-americanos no chinelo, que está num crescimento de renda que vai se igualar a países europeus, recebendo investimento de multinacionais. E aí, de repente, essas empresas multinacionais, americanas, europeias, vão olhar e vão dizer, ah, que pena, vamos perder o nosso investimento aqui, vamos perder esse potencial de exploração de petróleo, porque o senhor Nicolás Maduro está, resolveu tomar 70% do território da Guiana. E aí eu me pergunto, referendo? Quer dizer, faz algum sentido fazer um referendo? Imagina aqui no Brasil um referendo para ver se nós vamos tomar 70% do território argentino. Então vamos tomar a produção de vinho da Argentina. Já que a gente não consegue fazer aqui tão bom, vamos lá, anexar um pedaço da Argentina. Isso é um delírio, é uma loucura, é uma vergonha.